Abença, meu filho! Deus abençoe, véi! Você é agora quinto no exército! Sim! Eu já sei que você ainda vai dar pouquinho pra gente, ó! Por quê? Pra você vai dar pra homem! Deus é mais! Então deixa eu me precaver pelo menos! Como? Fique de corte! Sai filho, sai de mim, é? Não! Que lá você vai sofrer isso aqui, bau do bem! Foi isso aqui, não! Não! Você de corte a média e dois, e de riba pra baixo, você é médio e cristiano! Deixa-me aqui! Isso aí, Paquinha! Não! Abença, vai! Vou! Cadê o fuzil? Pegou? Eu já esqueci, não tá aqui! Esse carro é barato! Porra, sacana! Os caras montam a gente no exército! Tu faz alistamento, tu faz a porra toda! Fala que vai entrar em mato pra caçar! E dá uma baçoura, tá ligado? Pra ficar varrendo o quartel todo! Porra, sacana! Isso aí tudo que você tá passando aí também já passei, sacana! Eu comecei assim! Pegava na vassoura! Pegava no árvore de vassoura! Saia varrendo isso aí e tudo! Até aí dentro, eu comecei a ir! Eu falei, eu não era isso aí pra minha vida toda não! Aí fui pro lado da saúde! Fui ser médico! Aí, comecei a tratar esse cara! Levar lá pro quartel! Olha aí, véi! Eu tô querendo abandonar essa porra aqui pra procurar, tá ligado? Puta parada, véi! Não arranja nada pra matar! Não tem guerra nenhuma, véi! Como é que o cara quer ficar numa porra dessa? Aí eu falava, assim, é só pra ir Pra ver se você não tem hernia nenhum aí Aí os caras tudo ficavam de ué, alá Aí eu comecei a falar, era isso aí pra mim Aí até hoje eu tô aí Agora de manhã, quando eu saí de casa Meu pai tirou minhas medidas Toda certinha E foi cavar lá no fundo do quintal Acho que ele ia fazer uma piscina pra mim Vai fazer uma piscina assim pra você? Ou não, deixa da mãe? Não, não vai não Não é uma ova não Prova, ou ele saiba direito E seu pai é te matar pra ficar Ou sua herança ou sua ana O maior que eu tenho aqui no exército É poder pegar nenhum fuzil E ir pra guerra assim, sei lá Passar um dia com a arma na mão Pelo menos dar um tiro Aqui os caras só botam a gente pra capinar E pintar meus fios Sair varrendo rua Em vez de botar a gente e falar Ah, você vai servir o exército Você vai ser um cidadão que vai pegar Arra, vai pegar fuzil, vai pra guerra Mas não tem Eles nunca deixam Eu queria um dia pelo menos E... E os caras aí se não vai cortar o mato se capinar Aí se você não fizer isso Você não vai pra casa ver a família Aí eu tô fazendo agora aqui Só varrendo por cima assim, ó Seu Zé Mané Hoje vocês vão fazer uma coisa inédita Vocês vão limpar a piscina aí do quartel aí, ó De fora a fora aí E depois vai contar quantos litros tem aí Nela aí Tirando de copo em copo Meu maior sonho É pegar esse coronel aí e me afoga Dá um bocado de murro nele, velho Mas tem que tá sem farda Porque de farda os caras me veem fardado Batendo em alguém é perigo Tchau